A CIDADE NO BRASIL O problema da comercialização e a exportação de importantes tesouros pertencentes à herança cultural de Chipre não é novo. A indiferença dos conquistadores, a pobreza dos habitantes e a inexistência de leis até o advento do domínio britânico permitiram a vários caçadores de fortuna e assaltantes de túmulos acumular tesouros arqueológicos de valor incalculável, vendendo-os a diversos museus estrangeiros. Estes sacos, contudo, não se comparam à destruição cultural ocorrida após a invasão das tropas turcas em julho de 1974. A destruição e comercialização de antiguidades cipriotas acontecem em grande escala e de forma organizada. O exército turco e o regime ocupante toleram e, frequentemente, colaboram com as pilhagens para obter ganhos financeiros. Muitos achados de expedições arqueológicas, peças de exibição em museus e antiguidades provenientes de coleções privadas foram ilegalmente exportados, inundando a Europa. As zonas de interesse arqueológico que escaparam às pilhagens foram deixadas à mercê da natureza e dos danos causados pelo passar do tempo, negligenciadas e sem cuidados. Tudo o que escapou às garras dos negociantes ilegais e vândalos foi deixado ao abandono. Os proprietários legais são impotentes contra a ação da potência ocupante, que não só desrespeita os monumentos arqueológicos, como tende a lucrar com a sua venda. As antiguidades cipriotas roubadas inundam os mercados estrangeiros. A civilização cipriota está, literalmente, a ser leuada. As forças ocupantes dirigiram muitas destas campanhas maníacas contra as igrejas que foram despojadas dos seus tesouros. Ícones portáteis, vasos litúrgicos, vestes e evangelhos foram encaminhados para as salas de leilões europeias. Muitas igrejas, após o seu esvaziamento, foram transformadas em barricadas, estábulos, sanitários e centros de recriação. Outras foram destruídas ou transformadas em mesquitas. A imprensa cipriota turca deu cobertura extensiva a este vandalismo. A pequena igreja de Ayos, Efemianos, foi construída no século XIII e fica situada a poucos quilómetros da vila ocupada de Lisi. É formada por um corredor cruciforme com cúpula e o seu interior foi decorado com pinturas nas paredes, datadas do século XIII. Após a invasão, o negociante turco, Eidim Dickman, retirou as pinturas, tendo-as vendido a uma família de americanos de Houston, Texas. Eidim Dickman foi um dos principais negociantes internacionais, tendo operado com a conivência da administração cipriota turca e das forças turcas. Com a ajuda de um círculo de cúmplices que formou em universidades estrangeiras, Eidim Dickman removeu pinturas únicas das paredes de outras igrejas e mosteiros, vendendo-as a negociantes no estrangeiro. Algumas pinturas foram destruídas durante a sua remoção. Um dos primeiros monumentos atingidos foi o Mosteiro de Antifonitis. Dentro da igreja estavam delicados frescos, datados dos séculos XII e XV, muitos dos quais destruídos ou roubados. Depois de 1974, os turcos devastaram o painel de ícones, tendo vendido os ícones, a porta central e os objetos portáteis. A maior parte das igrejas, nas áreas ocupadas, tiveram destino semelhante. A Igreja da Virgem de Canaqaria foi construída sobre as ruínas de uma basílica do século V, destruída, provavelmente pelo fogo, durante o período dos ataques árabes. Nesta igreja, apenas a Abside sobreviveu. A esta foi acrescentada uma nova igreja, com uma basílica em estilo concúpula. A Abside foi decorada com mosaicos do século VI, que foram removidos após a invasão turca. Os mosaicos representavam a Virgem com o Cristo no colo, emoldurada pelos arcanjos e os medalhões dos santos. Estes mosaicos sobreviveram aos iconoclastas dos séculos VIII e IX, apenas para serem roubadas no século XX. Quatro secções foram vendidas a um negociante de arte de Indianápolis, nos Estados Unidos. Após uma batalha legal nos tribunais americanos, os mosaicos foram devolvidos ao seu dono legítimo, a Igreja de Chipre. Num local isolado na montanha Pentadáctilos, encontra-se o mosteiro de Panaía, Absintiotissa, que estava sob a administração do Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém. O mosteiro foi construído no século XI e, de acordo com fundos medievais, foi um importante centro de culto para milhares de fiéis. Posteriormente, o mosteiro foi abandonado, mas a sua igreja, a única igreja hexagonal em todo o Chipre, foi recuperada pela Fundação Anastasios Leventis, tendo-se dado início à restauração dos frescos do século XII. Os mesmos foram removidos ou desfigurados. A Igreja de Panaía Pergaminiótissa, perto da aldeia ocupada de Acantho, foi construída cerca do século XI e pertence ao estilo cruciforme circunscrito com cúpula. A igreja foi construída sobre as ruínas de uma velha basílica, datada, possivelmente, do século VI. O interior foi completamente destruído, nada resta. Frescos importantes do século XII, como os que representam a Ayana, foram custados e vendidos em mercados estrangeiros. O comércio ilegal de antigüidades e a destruição de zonas de interesse arqueológico pela indiferença alteraram o caráter cultural da zona ocupada. A herança cultural de Chipre é parte do património mundial. Grande parte desta herança está perdida para sempre. Há um templo que se ergue em ruínas, moldado por mãos há muito esquecidas. Duas ou três colunas e tanta pedra, mármore e granito cobertos de erva. O tempo homenivro nada deixará das coisas que vierem e das coisas que se foram. Mas há muito do passado para o futuro sofrer. Mais do que foi e mais do que será. O que nós vimos, os nossos filhos verão. Destroços de coisas que padeceram. Fragmentos de pedra criados por criaturas de argila. Fragmentos de pedra criados por criaturas de argila. Fragmentos de pedra criados por criaturas de argila. Fragmentos de pedra criaturas por criaturas. Obrigado.